Gosto de flores Gosto de flores Dos passeios de voar E das montanhas E das ondas do mar Gosto do porto sol E gosto de ventar Gosto de flores 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 Dos passeios de voar E das montanhas E das ondas do mar Gosto do porto sol E gosto de cantar Bumbalare 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 Gosto de flores Gosto de flores Dos passeios de voar E das montanhas E das ondas do mar Gosto do porto sol E gosto de ventar Bumbalare 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 Bumbalare